Eu vou fazer uma oferta, presta atenção. Quem quer ser professor por um dia, recebendo? Eu quero! Eu quero! Recebendo não é salário, mas é muita experiência. Quem? Hoje quer ser lá, Davi. Não, peraí, calma. Não, não, não. Eu sabia que ia ser você. Eu sabia que a minha amiga não ia me deixar nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Coisa linda. Não quero. Não quero. Amor, presta atenção no que você vai fazer. Você só vai passar pra ele o treino que você já faz aqui. Estela, assim como 90% dos brasileiros, eu frequento a academia. Mas eu não malho na academia, não sei dar treino nenhum. Meu amor, meu amor, chega aqui. Você vai usar a sua linda cara de pau, entendeu? Que você usa pra poder vender essas moambas horrorosas. Deixa aqui, deixa aqui. São horrorosas, são de últimas gerações. Pronto, vou te dar um negócio que você vai se sentir segura. Um diploma maravilhoso. Acabou de se formar em Educação Física. Olha que coisa linda, parabéns. Coisa linda, maravilhosa, perfeita. É só lá. Agora vocês não incentivam não isso aqui. Olha, pra falar em cara de pau a senhora, hein? Olha, vou te dizer uma coisa. Isso aqui é mais falso do que o Bruno elogiando a comida da Glória. Olha... Meu amor, tudo aqui é falso. Não adianta. Eu não vou dar aula pra esse tal filho de ministra. Bom, tudo bem. Então a partir de agora você não vende mais as suas moambas. Adianta sim que eu vou dar aula pra esse filho de ministra. Adiantou, aqui. Agora sim. Olá! Olá, eu sou o Kenny. Quem me conhece, nunca esquece. Que coisa linda. Nossa, eu amei que coisa dançando. Não é? Música... Nossa, primeiro de tudo, amo sua mãe. E essa daqui já vou apresentar logo. Sua personal, Odete. É? Olha eu aqui. Isso aqui é uma monstra. Isso aqui é uma monstra. Ela é formada sabe por onde? Pela Simpab. Sindicato dos Profissionais de Academia Baistela. Uhul! Olha o que é dela, gente. Isso aqui não tem igual. Bem-vindo. Tá pronto pra malhar esse bípedes? Esse quadriciclo da panturrilha da parte superior? Que isso? Que isso? Que isso? Ei. Não me toca que eu não gosto. Me dá siricutico. Deus. Siricutico? Gente, esquisito e problemático como eu. Gosto. Uau. Ninguém nunca gosta de mim. Pênio, tá tudo bem, tá? Ninguém vai chegar mais perto, não. A gente só quer muito te ajudar e a gente quer saber o que a gente pode fazer assim por você. Seu pedido é uma horda, hein? Não, é uma coisa assim, é... Massagem. Tá, massagem. Batata frita com ketchup. Que delícia, vai anotando. Tô anotando. Tem uma ali. Colchonete com meu nome. Ah, tá. Caneleira com meu nome. Milkshake. Com seu nome? Com meu nome. Ah, imaginei. Isso aqui com meu nome. Tá bom? Meu nome aqui. Senhor, que essa ministra seja fértil pra fazer outro filho, porque esse aí eu vou matar. Ah, todo mundo da plateia com meu nome. Eu vou dizer, sinceramente, você deu muita sorte, sabia, Cênio? Porque a aula da Odete é um estouro. É um estouro mesmo. Já estou sentindo minha passeia e se estourando. Nossa, doutora Márcia, você é irritada que nem minha mãe. Típico de mulher forte. Cênio, Cênio. Eu queria conhecer muito a sua mãe. Ela tem muitos seguidores. O que foi? Não encosta nele, Kelly. Vai pra trás, Henrico. Você não toca. Rico, você olha. Você observa. Você sequestra. Mas você não põe a mão. Tá entendendo? Ela não sabia. Vai lá, Odete. Continua essa aula. Que alegria. Que clima bom. Então, vamos. Vamos alongar. Alongamento. 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 Odete Regina. Oi. Por isso que os homens ficam todos todos atrás de você. Que isso? É o meu carisma. Exatamente. Pronto. Agora a posição do saca-rolha. Do saca-rolha. Aqui, ó. Saca-rolha. Você engoliu a maritaca, querido? Não é assim que eu faço alongamento na ioga. Vocês não fazem assim? Gente, todo mundo... Faz sim. Faz sim. Faz sim. Todo mundo faz som assim aqui também. Faz aí, Odete. Como é que o som tá vindo? Você faz também junto. Você vai fazer junto. Vai fazer junto, então. Eu já tô indo. Não. Olha, agora eu vou estar com vocês. Mas não é eu tô viciada em jogo online. Estamos esperando pra uma partida. Vou sair até de caranguejão. Faz, faz, faz. Lota. Depois me conta, pô. Tá, 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 tá. Não. É assim. É mais de olho fechado. É assim. É. 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 É.